Houve uma redução também de quadro por conta do streaming. Há estúdios, por exemplo, em que você não precisa mais de um cinegrafista lá dentro. O estúdio está totalmente tecnologizado, vamos colocar assim, de tal maneira que você controla do suíter determinados programas. Então, do suíter, você resolve lá o foco da câmera, resolve algumas... E isso aí implica em menos profissionais na rua, trabalhando também. É um ganho para a emissora? Não deixa de ser. A gente tem que pesar os prós e os contras. A gente sabe que a empresa privada visa o lucro, é a lógica capitalista que a gente não pode se desfazer dela em qualquer análise que a gente fizer, é a lógica capitalista. A pessoa quer ganhar mais com menos, investindo pouco, quer ter um alto rendimento. E essa é a lógica capitalista. Então, o streaming é uma realidade e ele vai, sim, desempregar muita gente. Isso aí a gente tem que estar ciente disso. É um caminho sem volta. A gente está vendo que a própria China agora já colocou no ar uma apresentadora, 24 horas, a primeira frase dela, sou fulana de tal e estarei 24 horas nem sem descanso para poder noticiar as coisas para vocês. Então, foi mais ou menos essa a fala dela. Então, isso é uma realidade que vai chegar para cá. Já está chegando aos poucos. A gente já começa a naturalizar uma moça da Magalu, só um desenho da Magalu, na propaganda. Então, estão naturalizando, estamos naturalizando a ponto de substituição. Isso aí vai gerando substituições. Então, com relação à parte em que você fala de que está se produzindo uma pseudo-regionalização, em parte, isso é verdade, exatamente por conta do desejo do crescimento. Por isso que eu digo que é uma regionalização com responsabilidade, ela tem que saber equilibrar. É possível fazer regionalização com qualidade? É possível. Mas você precisa equilibrar. Claro que você não vai botar oeiras no jornal todo, mas ela tem que estar em um pedacinho. Se não dá para colocar, são 200 e tantos municípios, mas alguns têm que aparecer ali, naquele jornal. É claro que o que você está destacando, você está talvez reclamando do espaço de Uberlândia, por exemplo, Uberlândia, a capital. Eu percebi nessa análise que Teresina, por ser a sede da emissora, por ser a sede dos poderes representativos, legislativo, executivo, judiciário, federal, estadual, enfim, ter ali os principais centros de decisão, é o lugar mais noticiado. Em certos momentos, a TV é local, em vez de ser regional, em vários programas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de equilibrar os conteúdos, e aí tem que ter pessoas, tem que ter alguém antenado. Se eu quero fazer regionalização no jornalismo, a minha diretora de jornalismo, ou diretor de jornalismo, tem que estar ciente de que precisa equilibrar na hora do jornal ia ao ar com assuntos que nos rodeiam e com assuntos da capital, para não ficar uma coisa só capital. Porque, às vezes, acontece isso também. Às vezes, acontece que você noticia só coisas de fora e perde a capital, mas há casos, na grande maioria é assim, você noticia só a capital. Como se o restante, como se as outras cidades e as outras capitais, como é o caso da Meio Norte, ela está no Ceará. Mas o que está aparecendo do Ceará? O que está aparecendo de Rondônia? O que está aparecendo do Rio Grande do Norte e da Paraíba? Pelo menos um ou dois conteúdos têm que vir dentro de um jornal. Então, para que uma regionalização aconteça com o máximo de equilíbrio, a gente não está dizendo que tem que retirar todas as programas. Porque, se você olhar, tem muitos comerciais, tem programas que têm comerciais em excesso. Por quê? A empresa precisa faturar. Mas, faturar dessa forma também, interferindo no conteúdo de maneira a prejudicar o conteúdo daquele programa, às vezes, a gente percebe que tem em excesso alguns comerciais. Eu fui contar, teve um que... Maria, eu vou até olhar aqui a quantidade, só para você ver. tem mais de 15 ou mais no próprio... num programa. Então, assim, imagina o apresentador ter que parar a cada duas... a cada dois conteúdos que ele chama, três, quatro comerciais. Quatro, cinco. Compreende? Há uma... E aí é a questão do faturamento. Eu tenho espaço... No caso da Meio Norte, ela tem espaço sobrando na grade. Pô, são 40 programas. Agora, elas estão com 35. Mas são... Imagina produzir 40 programas. Imagina aí. Então, tem... É um desafio. Não é fácil, não.